A partir do ano que vem as contas de luz vão poder variar de acordo com as condições de geração de energia e bandeiras vão representar os preços. Confira os detalhes na reportagem de João Pedro Neto. As bandeiras verde, amarela e vermelha vão indicar nas contas de luz se a energia custará mais ou menos de acordo com as condições de geração da eletricidade. A bandeira verde representa que há condições favoráveis para a geração de energia, com muita chuva, por exemplo, e a tarifa não tem aumento. Quando a bandeira amarela for acionada, o cenário é menos favorável e a tarifa sofre um acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. O aumento será de R$ 3 para cada 100 kWh consumidos quando a bandeira vermelha for acionada, o que representa que a geração de energia se tornou mais cara, como num cenário em que há poucas chuvas e usinas térmicas tenham que ser acionadas. O sistema de bandeiras para as tarifas da energia elétrica passa a valer a partir de janeiro do ano que vem, mas segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a medida não vai provocar um aumento na conta de luz dos consumidores. Esse custo já existe, ele já é pago pelo consumidor no final do ano tarifário, entretanto é um custo que passa desapercebido. O que a agência está fazendo com essa medida é apenas escalonar no tempo o momento desse pagamento. Agora ele vai ser pago todo mês, informado para o consumidor, e aí vem o, digamos assim, o grande ponto desse mecanismo, é dar oportunidade ao consumidor de poder reagir ao sinal econômico. Ciente de que a geração está mais onerosa, o consumidor terá a possibilidade de reduzir o seu consumo de luz, objetivando pagar uma conta de luz menor no final do mês. A expectativa é que o sistema de bandeiras tarifárias permita que o consumidor gerencie melhor o consumo da eletricidade e tome atitudes para reduzir o valor da conta de luz. Medida simples que a aposentada Virgínia Pantoja se preocupa em adotar. Eu presto atenção nas contas de luz, vejo como está sendo o consumo, e se existe alteração, eu chamo a família e todos nós tentamos tomar medidas que passem a fazer uma economia do consumo de luz.